Afinal das contas, o São Paulo ganhou ou o Flamengo perdeu? O que esse jornalista falou abriu margem para uma discussão muito séria. Esse trecho completo tá correndo os quatro cantos da internet. Já já eu vou te mostrar e botar os pingos nos is. E um craque do São Paulo participou de um programa ao vivo e intimou um dos jornalistas que criticou o São Paulo de Dorival Júnior. Não é por nada não. O jogador acabou com o cara. Fica ligado que eu já vou te mostrar. E no final desse vídeo eu vou te falar sobre os quatro atletas que podem deixar o São Paulo no final do ano. E isso vem tirando a paz da torcida do São Paulo. Mas antes de continuar com os assuntos, o protocolo de sempre. Se você gosta de futebol, deixa o like no vídeo, tá bom? E se você é novo por aqui, independente do time que você torce, te convido a se inscrever no canal e fica tranquilo, viu? Sou São Paulino Roxo, mas aqui eu falo de futebol sem clubismo. E eu gostaria muito de saber de qual local desse Brasil, desse mundo que você está me assistindo nesse momento. Comenta aqui embaixo. E presta bem atenção nisso aqui. Olha, a menina que vai falar agora aqui, ela é o exemplo do Flamengo esse ano. Olha, do início do ano. Gente, o Brasil não está preparado para o que vai ser o Flamengo em 2023. Para a alegria de quem torce para esse time e a tristeza de todo o resto. Vocês têm noção que o Flamengo montou simplesmente um dos melhores elencos da história do futebol brasileiro, se não o melhor? E segundo o Vene Casagrande, ainda tem duas contratações a ser feitas. Coisa de maluco. Essa coisa linda que disputa sete campeonatos em 2023. Mundial, Supercopa, Recopa, Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Sem contar que a gente vai ver esse ano o Gabigol com a camisa 10, a gente vai ver Flamengo e Real Madrid numa final de Mundial. Não entrei aqui no assunto do tanto de dinheiro que o Flamengo tem. Então, assim, se tem algum rival ainda nesse vídeo, eu creio que você esteja muito assustado. E se tem Flamenguista aqui, falta só 10 dias para a gente ver esse time jogar. Então tem tudo para ser um ano incrível. Jora, rival! Vera o título. Ai, linda, maravilhosa! Que beleza! Que colocação certeira! É mãe de lá! Que visão! Que visão incrível! É uma forma visionária de ver o futebol! E com isso, tudo que ela falou, eu mostro agora aí, Cascão! Eu costumo dizer que acertar tudo é mérito, porque é muito difícil, né? Mas errar tudo também é muito difícil. Tem lá seus méritos. E a moça conseguiu errar tudo. Parabéns! Mas eu não vou zoar muito, não, porque ela deve estar bem triste nesse momento, viu? Mas o Flamengo não desapontou só a moça. Desapontou boa parte da mídia clubista. Tem uns que ficaram tão desconcertados que na cabeça deles não foram os adversários que ganharam do Flamengo. Mas sim o Flamengo que perdeu. Saiba que o jornalista Juca Kifuri abordou esse assunto. Roda aí. Afinal das contas, o São Paulo ganhou ou o Flamengo perdeu? Porque eu, às vezes, olho e vejo a repercussão e parece que se trata mais da derrota do Flamengo do que da vitória do São Paulo. Isso não faz o menor sentido. Primeiro porque a derrota do Flamengo nem foi tão derrota. empatou o jogo na casa do rival com 63 mil torcedores. E fez a torcida ficar calada quase até o final do jogo. Tá bom, o Flamengo perde o sétimo título que entrou para disputar esse ano. Quantas finais fez? Eu prefiro ver meu time perdendo a final do que sequer chegando a final. E, basicamente, a notícia é o São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou um título inédito. Se o São Paulo perde, alguém diria, não, isso não é notícia, porque o São Paulo vem perdendo há 15 anos. Não, mas o São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou a primeira Copa do Brasil da sua existência. O São Paulo ganhou. A taça que lhe faltava. O São Paulo é que tem que ser o objeto de tudo nesse momento. É claro que o fato de o Flamengo ser o clube de maior torcida do país, torna relevante o Flamengo, mais uma vez, não ter sido campeão. Mas mais importante do que isso, nesse momento, é consagrar o São Paulo, e eu repito, é o clube de futebol brasileiro mais campeão de todos. Se você somar os títulos internacionais aos nacionais. Faltava um, agora não falta mais. Você pode ter certeza que boa parte da mídia clubista não gostou da derrota do Flamengo para o São Paulo, tá? Mas não é por isso que eles estão falando mais da derrota do Flamengo do que do título do São Paulo. E eu vou te explicar o porquê. Existe uma coisa que predomina na mídia, que é a tal da desgraça. Tudo que é escandaloso e negativo propaga muito mais do que as coisas positivas. A maior parte da mídia e seus veículos de comunicação preferem propagar o negativo ao positivo. Porque isso gera curiosidade, dá um engajamento, e também a audiência que eles precisam para oferecer para os seus anunciantes. Isso tudo movimenta o mercado. Com a mídia esportiva não é diferente não, meu amigo. Vou dar um exemplo recente aqui. Parabéns, São Paulo, pela conquista da primeira Copa do Brasil. Golaço do Nestor. Dorival, treinador nota 10. Pá! Vira a página. O elenco milionário do Flamengo perde para um plantel muito inferior que é o do São Paulo. Gabigol debocha. Sampaoli é mandado embora. A torcida protesta. Por aí vai. E nas redes sociais é assim também, tá? Qual conteúdo você acha que viraliza mais? A torcida do São Paulo comemorando o título ou a torcida do Flamengo xingando os jogadores no aeroporto? E aqui na plataforma? Você acha que viraliza mais um vídeo de um São Paulino emocionado, comemorando o título do seu time, falando bem do São Paulo? Ou de um flamenguista pé da vida, gritando de frente à câmera, xingando todo mundo, falando barbaridade e batendo na mesa? Mas antes de conquistar o título, o São Paulo que era mal falado na mídia, viu? Era polêmica de jogador com treinador, era eliminação, até mesmo a chegada do Dorival os cara conseguiu polemizar. No vídeo anterior eu mostrei a indireta do Luciano para o Bruno Vicari, aquele jornalista que falou que o Dorival vindo para o São Paulo, ele estava regredindo na carreira. E outro jogador que falou sobre isso foi o nosso craque Rodrigo Nestor. Desculpa, depois daquele gol eu vou chamar ele de craque até o fim. Desculpa. Mas o Rodrigo Nestor falou na cara do Bruno Vicari. Roda aí. Bom, primeiramente agradecer aí pelo convite. Pô, Bruno, complicado, né? Você vai dar soco na parede e você vai se machucar, né, cara? Mas tudo bem, todo mundo erra, todo mundo erra um dia, faz parte, mas tomara que você aprenda, beleza? Tamo junto. Bom, Nestor, a gente estava brincando com essa... É, vai, tem que se retratar agora, né? É, então. A gente estava brincando com essa situação e eu já falei aqui sobre o meu comentário, né, e reconheci o trabalho que vocês fizeram e que o meu comentário não foi em desrespeito ao São Paulo. Mas só para eu entender, assim, o tamanho do estrago... Como é que você... Isso, vocês... Ficou assim entre vocês? Foi usado em pré-eleção? Como é que foi? Ficou só entre vocês ali, jogadores? Ah, passou um videozinho seu falando alguma coisa lá, né? Antes do jogo. E... Bom, é combustível, cara, assim... Com certeza, você não deve ter falado por mal, mas o mundo gira, cara. Como eu falei, o mundo gira, é complicado, o que você fala hoje não é totalmente verdade. E faz parte. Deu um murro na parede e quebrou a mão. Tá vendo? Eu mereço essa faixa porque o meu discurso motivou essa conquista. Nestor marcou outro golaço agora fora de campo, hein? Mandou muito bem. E essa história de soco na parede e se machucar, quem está prestes a fazer é o São Paulo se deixar quatro jogadores desse plantel saírem no final do ano. Já já eu vou te contar quem são esses quatro atletas. Mas antes, eu vou deixar um recado do nosso patrocinador, que é o Anxbet, pra você que gosta de fazer uma fezinha, tá bom? Tem mais de 18 anos e é bom de palpite. Você tem todos esses requisitos, meu amigo. Você tem que conhecer o Anxbet, que é uma plataforma de aposta esportiva que é conhecida em todo o planeta. E como as cotações da Anxbet são muito altas, quando você acerta a fezinha, meu amigo, você tá boneco. A Anxbet não demora pra te pagar, viu? Pra você tirar o seu dinheiro de lá, não tem aquela burocracia que a gente costuma ver por aí. Então, quando acabar esse vídeo, clica no link que tá aqui no comentário fixado e se registra com meu cupom 1XRENATO, pra você garantir os seus bônus de boas-vindas. E os bônus é 100% do valor do seu primeiro depósito e até R$ 1.200. Tá bom, Renato. Quem são esses quatro jogadores que o São Paulo não pode deixar sair? O primeiro deles é o Rafinha, que diz que vai pensar se vai parar de jogar ou se vai continuar pra disputar Libertadores. O segundo jogador é o Caio Paulista, nosso Coringa. Ele é atacante, joga na lateral esquerda, de vez em quando é ala. Se bobear, joga até no gol. O terceiro jogador é o Michel Araújo, nosso Messi uruguaio. Jogador craque de bola, né? Muito habilidoso. Esse daí é mais fácil de São Paulo segurar, porque ele tá emprestado com opção de compra. O quarto jogador é o Lucas Moura. Esse aí é um pouquinho mais complicado, porque é um jogador muito bom. Melhor jogador do Brasil na atualidade, sem clubismo. Tudo bem, ele veio por vontade própria, mas tem as questões familiares. A mulher dele provavelmente quer morar fora, né? E se chegar uma proposta do exterior, é capaz que o Lucas vá. Então vamos torcer aí para que eles tenham uma boa conversa no final do ano, no Natal, naquela ceia, né? Não sei se eles vão falar de São Paulo na ceia de Natal, mas pensa direitinho, senhorita Moura, tá bom? E deixa o seu marido, pelo menos mais o ano que vem, no São Paulo, jogar Libertadores. Olha só, hein? Libertadores é melhor que UEFA, tá? Fica aí a dica. Pois bem, se o São Paulo entrar na Libertadores sem esses quatro jogadores, vai ficar um pouco complicado, certo? Você concorda comigo? Comenta aí. E antes de encerrar, eu vou responder uma pergunta que chegou a mim pelas redes sociais. Por que o Rames Rodrigues não comemorou com os jogadores o título em campo, né? Eu vou responder em vídeo, porque assim a gente já derruba esse boato. Sim, o Rames Rodrigues comemorou demais o título com os jogadores. Não jogou, mas comemorou, tava lá. E não foi só ele que não jogou, que comemorou. O Jackson Mendes comemorou, o Pato comemorou. Jogadores que estão lesionados foram lá e comemoraram. Galopo, Ferraresi, o Igor Vinícius. Meu irmão, até o Igor Vinícius apareceu. E vou além. Esse plantel de São Paulo tá muito fechado com Dorival. Eles se respeitam demais. E é tudo isso que a gente precisa para o ano que vem. Se for para sair algum jogador, reponha a nível e faça esse cara gostar do ambiente. É isso que eu espero para o São Paulo no próximo ano. Fui.